Oi, esse é o DJ Marcão, o moleque é o bicho, é o brilho Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é... Isso a Globo não mostra É o Mentes na voz e eu não tô brincando É o Mentes na voz e eu não tô brincando Vai novinha, abre as pernas que eu vou chegar penetrando Penet, penet, penetrando, penet, penetrando É o Mentes na voz e eu não tô brincando É o Mentes na voz e eu não tô brincando Vai novinha, abre as pernas que eu vou chegar penetrando Pô, DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pão de chega penetrando Tô de pernas abertas, pão de chega penetrando Pô, DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pão de chega penetrando Oi esse é o DJ Marcão, o moleque é o bicho é o beijo Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é... Isso a Globo não mostra É o DJ Marcão, o moleque é...